E o Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur, criou um banco de imagens para ajudar a promover o país no mercado internacional. Ao todo, são 25 mil fotos de sol e praia, ecoturismo, esporte, cultura, negócios e eventos. O uso das imagens é de graça e não é preciso de autorização do autor. Para ver as fotos, basta acessar agora o nosso Twitter. Estamos postando o link para as imagens.